E a contagem de folículos antrais é o que? A contagem de folículos antrais é um exame, que é um ultrassom transvaginal no começo do mês, onde o teu médico, quem estiver aí avaliando você, ele vai ver a quantidade de folículos que você tem e mais ou menos tentará saber se está de acordo com a idade ou não. Mas a contagem de folículos antrais também é muito relativa, porque tem pacientes que estavam entrando na menopausa, fazem um ultrassom, um ultrassom super detalhado, ela era super nova, 32 anos, e ele estava fazendo essa contagem de folículos antrais e falou e me ligou, Dr. Júlio, estou hiper, hiper feliz, eu tenho nove folículos nos ovários. Eu falei nove folículos, eu estava tentando de conseguir dois ou três folículos nos últimos três, quatro meses, e ela de repente foi fazer um controle ginecológico, fez um ultrassom de controle, ou seja, não era nem para isto, mas tinha nove folículos, realmente. Fiquei muito surpreso, mas bom, eu pensei de que estaria tudo normal, falei, ok, será que estamos num mês super bom? Ela realmente tinha uma reserva ovariana mínima, mínima, mínima. Tinha tentado fertilização in vitro, não tinha conseguido óvulos, eu sim tinha conseguido óvulos numa FIV, mas não tinha conseguido bons embriões, já estávamos na segunda, e de repente, ela vem com nove folículos antrais. Será que era correto? Tentamos estimular para esse tipo de quantidade, com umas dosagens altas, as máximas dosagens, porque nove é uma quantidade grande de folículos, então tentamos com máximas dosagens, vi ela cinco dias depois, para ver como tinha evoluído, e não tínhamos nenhum folículo. Tinha só um ou dois folículos mínimos, super pequenos. Então, muito cuidado também, para fazer o diagnóstico de reserva ovariana, precisamos ter diferentes pontos. Contante de folículos antrais é 100% para eu ficar tranquila. Não, depois dos 35 anos, não ficamos tranquilos com um único exame. Antes dos 35 anos, temos um monte de folículos, ok, mas já em vários exames, ou foi só um isolado? Não, temos dois, três exames, eu já sei que tenho vários policísticos, ok, reserva ovariana. Tenho mais de 35 anos, indiferente, é bom fazer um exame de reserva ovariana em sangue, que se chama hormônio antimileriano, e isto nos ajuda a saber realmente qual é a realidade, e por quê? Porque depois dos 35 anos, as chances de gravidez caem drasticamente. 35, 36, 37, 38, foram 3, 4 anos, e a chance de gravidez caiu pela metade. Pela metade. E foram de 38 para 40, e caiu outra metade. Então, sempre temos chances, é importante sim, mas temos que correr atrás, e procurar ajuda para saber realmente onde estamos, e não ficar tranquilos com um, dois exames normais. e não há dubitos coiores, e não há dúvida. E se trouxe temos que correr atrás, mat podem chegar versoいます, mas até o final. Tchau, tchau. E aí, A CIDADE NO BRASIL